Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje vou falar sobre um homem que estava com coronavírus e ficava passando a saliva dele nas maçanetas para contaminar outras pessoas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Este absurdo ocorreu nas cidades de Planalto e Iraí, no Rio Grande do Sul. Vizinhos avistaram um homem, em um comportamento totalmente estranho, vamos combinar, ele pegava a saliva dele e colocava nas maçanetas e aí chamaram a polícia para verificar por que ele estava tendo este tipo de comportamento. Este homem foi detectado com coronavírus e foi autuado pela polícia. A gente pode levantar algumas hipóteses sobre a situação desse sujeito. A primeira hipótese é que ele tenha algum transtorno mental, porque pessoas normais não ficariam passando coisa ruim para os outros. A segunda possibilidade é que ele é uma pessoa má, por essência. Nem todo mundo que comete esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, é de fato transtornado mentalmente. Tem muitas pessoas que elas são más, essa explicação não tem nem muito o que falar. A essência da pessoa é ruim, o cabra não presta. A pessoa sente um prazer quase que inenarrável em ver o outro sofrendo algum mal, em ver o outro na pior, em ver o outro numa situação ruim, uma situação muito pior do que a dela. Então, gente, o que a gente tem que fazer com esse tipo de pessoa que é má? Quando a pessoa tem transtorno, ela vai ter que ir ao psicólogo, ela vai ao psiquiatra, ainda tem esperança para essa pessoa. Quando a pessoa é má, a pessoa tem uma má índole, a pessoa tem um mau caráter, é muito mais difícil, porque para ocorrer uma mudança, ela precisa querer, ela precisa trabalhar, ela precisa se autoanalisar e chegar na conclusão de que ela precisa melhorar. Ela precisa, seria como até renascer, um processo interno, autoavaliação constante, autoanálise constante e melhorar. É bem complicado, né? Porque muitas pessoas não conseguem nem chegar no ponto de se reconhecer como uma pessoa que precisa de melhorias, como uma pessoa má, né? Porque é difícil a pessoa chegar e falar assim, ó, eu sou má, ou eu sou uma pessoa invejosa, sabe? Porque você pode perceber, pessoas invejosas acham que o outro que tem inveja dela, ela nunca fala que ela que é invejosa. Não, porque o outro que me inveja, o outro que faz isso, nunca é ela mesma. Então, a gente precisa se proteger, porque tem muita gente má nesse mundo, né? A precaução maior é a gente estar sempre vigilante, né? Estar sempre esperto. Qualquer tipo de atitude que vai aí te colocar numa situação ruim, né? É até complicado, porque a gente vive num mundo onde a gente também nunca sabe de onde vem a ameaça, né? Às vezes você está andando na rua, pode acontecer alguma coisa com você, mas a vigilância tem que ser constante, né? Até mesmo em uma situação dessas de vírus, veja bem, já é difícil porque a pessoa tem que acordar cedo, pegar ônibus porque se ela trabalha em algum serviço essencial, ela tem que ir presencialmente ao trabalho e ela tem que lidar com a possibilidade de pegar o vírus normalmente. E ainda tem que lidar com a possibilidade de pegar o vírus por alguém que intencionalmente, deliberadamente, quer passar o vírus para ela. Ou seja, a gente está numa situação onde a gente tem vários inimigos invisíveis para lutar, né? Então o que a gente tem que fazer é agir com cautela, com sabedoria, né? Para que isso não aconteça. Porque, na minha opinião, uma pessoa passar um vírus para a outra, deliberadamente, conscientemente, intencionalmente, além de criminoso, é maléfico, é maligno, é coisa pior, é coisa, é coisa, é coisa, é coisa, é coisa que eu não tenho nem palavras para descrever. É coisa horrível, é coisa de gente podre. E tem muita gente podre por aí, gente que nem merecia ter uma chance aí de existir, porque só vem para o mundo para fazer maldade. A gente sabe que isso não é de agora, né? Tem muitas pessoas que sabem que tem o vírus HIV, sabem que tem alguma doença ruim e, intencionalmente, passa para outra pessoa, né? Porque, muitas vezes, ela não quer passar por aquela dor, aquele sofrimento sozinha. Ela não sabe lidar com aquela dor e com aquele sofrimento e ela quer que o máximo de pessoas que ela conseguir sofra. Ou, muitas vezes, alguém passou para ela também e, por vingança, ela faz o mesmo. Seja lá o que for, qual motivo que for, não justifica. Não justifica você passar um vírus para alguém, não justifica você agir de maldade com alguém, porque alguém agiu de maldade com você. Você só estará perpetuando a maldade e agindo igual a pessoa maldosa que foi com você. Então, não vamos fazer isso, não. Vamos tentar fazer o bem. Ainda que nos façam mal, a gente tem que fazer o bem, porque se a pessoa que faz o mal para a gente, a gente faz o mal, qual a diferença que a gente vai ter dessa pessoa? A gente vai ser igualzinha a ela. Então, não devemos pagar o mal com o mal e, sim, o mal com o bem. Aí, sim, seremos diferentes. Se todo mundo pensasse, o mundo seria definitivamente um lugar mais agradável e confortável para se viver. E você de casa? O que você achou desse absurdo desse homem passando saliva na maçaneta para passar coronavírus para o povo? Gente, que difícil que está esse negócio do coronavírus, né? Eu espero que isso acabe logo. Porque, olha, está muito difícil. A economia está degringolando. Está todo mundo ansioso. Está todo mundo aí ficando num estado meio que depressivo, porque não tem certeza do amanhã, não tem certeza das coisas que vão acontecer. E está difícil. Mas eu tenho fé de que as coisas vão melhorar. A gente tem que ter alguma esperança, não é mesmo? E você de casa, o que você acha disso tudo? Me deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que você me fala por aqui. E inscrever-se é apenas um clique. E você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.